Papo de criminalista, eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e Mário de Oliveira Filho, grande criminalista. E você está aqui com a gente nesse papo de profissionais da advocacia criminal. Mauro, a gente já sabe a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal de que o acusado não se defende da capitulação da denúncia. Ele se defende da narrativa dos fatos. Mas essa narrativa dos fatos precisa estar de acordo, em harmonia e demonstrada pela prova dos alços. O que você me diz? Eu acho isso muito certo. E, aliás, é um direito do acusado saber do que ele é acusado. Ele tem que saber os pormenores. Sabendo dos pormenores, ele vai se defender. Se não, não. E essa defesa... Aliás, tem o grande escritor Franz, que fala sobre isso. A pessoa que acorda de manhã e não sabe do que... Franz Kafka, O Processo. O Processo, não sabe do que está acontecendo. Conhece o livro? Muito. E todos nós conhecemos, né? Quem é que fez direito e não leu o Franz Kafka, O Processo? Mas essa narrativa da denúncia, como eu disse, ela tem que estar lastreada em provas. E essas provas precisam constar do processo num momento muito importante. Do recebimento da denúncia, ou melhor, do oferecimento da denúncia. Quando se oferece a denúncia, o conjunto probatório dos atos investigatórios, não é prova, hein? Os atos investigatórios realizados pela polícia precisam estar integralmente juntados aos autos. Porque a resposta à acusação é o momento em que o acusado vai trazer a sua defesa preliminar. No prazo de 10 dias. Muito bem. Acontece, e isso acontece muito. Eu vou dar um exemplo. Interceptação telefônica. A denúncia vem narrando fatos, cita trechos de conversas entre as pessoas acusadas. Pequenos trechos, não a conversa integral, que é importante. E nesse meio tempo, vai ser recebida a denúncia. Neste intervalo entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia, ou rejeição, o advogado tem que atuar. Artigo 5º, inciso 34 e 55. Esses incisos são importantíssimos. O primeiro é direito de petição e o segundo, direito de defesa. Tem que interpor uma petição, com base no artigo 5º, nesses dois incisos, explicando para o juiz da causa que não se trata de resposta à acusação, até porque os réus ou o réu não foi citado ainda. Então, não há resposta à acusação. Mas é uma medida que se faz por analogia ao artigo 514 do Código de Processo Penal para os Crimes do Funcionário Público, onde ele oferece uma defesa preliminar para depois a denúncia ser recebida e aí aparecer a resposta à acusação. Se bem que os tribunais já flexibilizaram tudo, já minimizaram tudo. Ah, não precisa, se tem inquérito, não precisa do artigo 514. É uma miscelânea, né, Mauro? É, Mário, é uma miscelânea, mas há um detalhe que eu quero falar, Mário. Você seria este a palavra. Criminalista quer falar. Fala, professor. É a súmula 330, que você conhece muito bem, da Suprema Corte, que dizia que não precisa da resposta preliminar em Funcionário Público. Agora precisa. A súmula 330 do STJ. STJ ou STF? Não, não. STJ. Ah, tá. Então, olha, apaga que a Suprema Corte é STJ. Não, não, o que eu estava falando da Suprema Corte caçou. A Suprema Corte caçou. A Suprema Corte caçou a súmula 330 do STJ. Ah, tá bom. O STJ falava que não precisava mais ter a resposta preliminar se houvesse inquérito em Funcionário Público. A Suprema Corte caçou. Então, a súmula 330 do STJ não existe mais. Então, corroborando o que você falou, tem que ter prova para o recebimento da denúncia. Mas essa balbúrdia que nós temos aí de entendimentos olipicistas, tem tribunal que não, está tudo certo, toca para frente até você chegar no Supremo Tribunal Federal para desfazer toda essa embrólio. Mas o importante aqui é o seguinte, nesse vácuo entre o oferecimento da denúncia e apreciação pelo juiz para rejeitar ou receber a denúncia, você analisa o processo e fala, caramba, toda a denúncia está baseada em interceptação telefônica. Só que a interceptação, a transcrição, não está juntada aos autos. É importante, então, você, nesse momento, utilizando o artigo 5º, os incisos 34 e 55, requerer, explicando que não se trata de resposta à acusação, mas requerer que, antes de mais nada, antes da citação dos réus, venha aos autos a transcrição completa do guardião, ou seja, lá quem foi que fez a interceptação telefônica. Isso é importante, porque você precisa conhecer toda a prova, todos os atos investigatórios para se manifestar lá na frente. Se bem que, resposta à acusação, salvo casos, assim, raríssimos, raríssimos, você entra no mérito. Resposta à acusação, três linhas, como era antigamente a defesa prévia. O réu protesta a improcedência da ação durante a instrução criminal. Se você entrar no mérito, o que você está fazendo? Você está simplesmente transferindo, aliás, você está antecipando as alegações finais para a tua resposta à acusação. Você está dizendo para o promotor, olha, a minha linha de defesa é essa. Não faça isso. Não é o momento. O importante aqui é isto, é neste vácuo, neste interregno que existe entre oferecimento da denúncia e apreciação pelo magistrado, você entrar. Porque se você fizer a resposta à acusação, e lá, preliminar de nulidade, não está nos autos, bobagem, não vai dar em nada, porque eles vão passar por cima, não tem nulidade, é relativa, e você perde a oportunidade de ter a integralidade da transcrição, da transcrição em comparação ao que está nos autos, no áudio. Isto é fundamental. Por exemplo, aquele caso famoso lá do Paraná, né, Mauro? A doutora morte, defendida por Elias Matarassade, uma frase que teria sido captada na interceptação, que virou manchete jornal, é preciso assassinar, e não era assassinar, era assinar. Isso foi pego pelo Elias, quando ele fez uma perícia técnica na fita onde foi gravada, o áudio que foi gravado pela polícia. Então, é muito importante esse detalhe. Você concorda, professor? Eu concordo, eu concordo em esse argumento de que depois, na ação penal, isso será visto, isso não colhe. Não. O negócio é agora. É já. É agora. É já. Porque depois, quando houver a metamorfose, é uma outra coisa, é um outro aspecto. Eu entendo que tem que fazer isso na hora, não deixar passar. Isso é muito importante, até porque, processo penal, a gente já sabe como é que funciona, né? Depende do julgador. Infelizmente, ainda está assim. E digo mais, é uma frase lapidar, é uma frase que vem de muitos e muitos anos. Não é minha a frase. Sim. Não é minha. É do Hélio Tornaghi essa frase. É que depois andaram falando... Promotor, promotor, né? Mas professor. Professor, é promotor de justiça. Conheci o Hélio Tornaghi. Ah, mas alguns usam agora, não é? É o Hélio Tornaghi. Forma é garantia. Aliás, quem diz isso é o James Goldsmith, em 1939. Nossa. Nas suas famosas aulas que ele dava. Forma é garantia. A forma é a garantia do processo. É a garantia da liberdade. É a garantia da justiça. Isso é coisa antiga. Outro dia eu ouvi, desculpe insistir, outro dia eu ouvi num site jurídico, mequetrefe, não posso falar o nome. Não, 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 não. Um professor. Não tem dinheiro para pagar a indenização. Professor de direito recém-formado, que a frase seria dele. A forma é a garantia. É, para. O James Goldsmith está mexendo no túmulo quando eu vejo essas bobagens. Eu vejo um grave erro nessa formatação processual. Ao meu ver, respeitando as posições contrárias, mas ao meu ver, a partir do momento em que a a denúncia é oferecida, antes do recebimento, o acusado deveria ser intimado a se manifestar sobre a denúncia. Como é no funcionário público. Para aí sim o juiz falar, bom, recebo ou rejeito a denúncia. Marinho, como é no funcionário público. Por isso, olha, nós tivemos um caso bem interessante aqui no escritório, o Mauro e eu, em que nós fizemos essa petição com base no direito de petição e direito de defesa, a partir do momento que foi oferecida a denúncia, mostrando todos os pontos absolutamente atípicos de que narrava a denúncia, para que sequer ela fosse recebida. E a denúncia foi rejeitada. O Ministério Público recorreu e o tribunal manteve. Então, é importante isso. Eu quero falar. Vossa excelência prossegue. Eu quero falar. Vejam, por favor, caderno na mão, caneta na mão. Eu vou dar cinco segundos. Já foi. Não, não foi, não. Caneta na mão, caderno na mão. Vejam, por favor. Tem Instagram melhor que o nosso? Fala, se tem, você me fala. Não tem. Eu dou esse ínterim. É ínterim, não. Não é ínterim, não é? É ínterim. Eu dou esse ínterim, de cinco segundos. Leiam o artigo 515, parágrafo do CPP e a súmula 330 do STJ revogada. Vou explicar. A súmula, já expliquei, o artigo 515, parágrafo do CPP, fala dos documentos e justificação que o acusado funcionário público pode juntar para conseguir a rejeição da denúncia. Isso que você falou. Olha, e a justificação está muito bem explicada no curso que o Mauro e eu fizemos, gravamos, e está exclusivamente para os integrantes assinantes da nossa comunidade Papo de Criminalista. Nós falamos sobre a justificação, o tema geral é a revisão criminal e lá nós falamos sobre a justificação criminal, como faz, porque faz, onde faz e quando faz. Mas, desculpe insistir, não sou repetitivo, não. O 515, parágrafo, fala da justificação no funcionário público. Para quê? Para quê? Para que o magistrado não receba a denúncia. Sim. Como você falou. Deveria ser para todos isso. Para todos. Para todos. Ofereceu, seria uma, aspas, vai, uma contestação. Aliás, aliás. E o juiz julga. Aliás, Marinho, quando a súmula 330 do STJ foi revogada pelo Supremo, o Supremo adora revogar a súmula do STJ, falou-se do 515, parágrafo único, que é exatamente o direito para o funcionário público de tentar não receber a denúncia, que se estende a todos. Muito bem, meus amigos. Essas são orientações, são observações de profissionais como eu e o Mauro, com algumas décadas, algumas décadas de exercício da profissão. Advogado criminalista não pode esperar acontecer. Forma é garantia, não é minha frase, não. Advogado criminalista tem que fazer acontecer. Papo de criminalista. A gente volta. Um grande abraço. Parabéns. Parabéns.